Bom, a gente vai fazer uma gravação sobre o vento de Cornélio Cotocó. Foi eu! Essa é a nuva, ao fim. Filma o seu pé já pra aproveitar aqui. Problema! Provavelmente pegou errado. Ai, que bonito, Bel! Vamos dar uma troca aqui? Eu quero outro. Foi mal aí, Bel. Eu acho que dava pra... Olha ali a árvore! Ai, deixa o vento... Nossa! Ai, meu Deus! Meu Deus! Esse é o cabelo da Bel, ao vento. Esse é o meu. Esse é o da Neiva. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Nossa, tem propaganda de novo. É. Você vê esses cabelos? Continuando. Cabelos ao vento. Tá caindo o quê? Esse, hein? Ah, é um banner. Tem um banner que caiu. Olha! A Béria também, com o cabelo ao vento. Os noventos de cabelo. Ela tá vendo. De novo, meu povo, como se voou, senhor. Eu sei. Eu serve hoje. Olha! Olha! A liberdade. Oi! Você lembra de mim? O meu voo estende mesmo, mas os meus cabelos... Quanta diferença! A barriga da Bel! Que é o nenê. Que tá lá dentro. Deixa eu dar uma piscina, por favor. Vai secar? Vamos. É o melhor jeito de secar o cabelo. Tá linda agora. Olha aqui, bonito. Parece que... A única pessoa com cabelo organizado é a Deia. Que eu sou onde sou organizada. Mas ela tem branquia. Brancos externos. Brancos externos.